Geralmente eu já falo muito alto, é o que eu sou acostumado a não usar o microfone, né? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre ILM, com Postgres, tá? ILM é Information Life Cycle Management. Gerenciamento de Ciclo de Vida do Dado, basicamente. Me chamo Raul Oliveira, sou o DBA Multiplataforma, hoje trabalho a maior parte do meu tempo com Postgres. Trabalho também com SQL Server, DB2, alguns outros produtos. Pra quem quiser manter contato, meu Twitter, que é onde geralmente eu acabo, meu Twitter é muito técnico, é onde eu compartilho muita coisa, participo muito do Twitter. Meu e-mail, participo de algumas comunidades técnicas lá em Brasília, a gente tem um Meetup chamado Brasília Data Group, então a gente fala tanto da parte de gestão de dados, quanto da parte técnica. Faço parte do PASS Professional Association for SQL Server, que é uma associação de profissionais de SQL Server, de onde foi derivado o Data Group, a gente expandiu para outros temas também. E faço parte também da Meetup, que é uma ONG de profissionais de tecnologia, a gente recebe um forte apoio da Microsoft e a gente procura sempre ONGs para poder ajudar. Então, se vocês souberem de alguma ONG que está precisando de apoio na parte tecnológica, que estiver precisando de doação de software, coisas do gênero, a gente consegue ajudar. A gente só precisa que a ONG esteja registrada, tá? E aí, para o trabalho voluntário, isso não precisa. Para o trabalho da gente conseguir ajudar, desonerar um pouco a ONG, a gente precisa que ela esteja registrada, tem alguns princípiozinhos, mas a gente consegue, sim, ajudar. Pode mandar e-mail e falar com a gente. Tem muita ONG por aí, precisando de ajuda e a gente está aqui também querendo ajudar, tá bom? Trabalho na Tecnicis, ali em Brasília. É uma empresa que cuida de... Trabalha com suporte ao Postgres, Hortonworks, Red Hat, SUS, a gente tem uma pegada bem open source, bem bacana. Eu queria agradecer os patrocinadores, tá? Sem patrocínios, a gente não teria o evento. Então, todos os patrocinadores, eles poderiam estar investindo dinheiro em uma série de outras coisas, investindo dinheiro em jantares e eventos para clientes, poderia estar investindo em mídia social, em uma série de outras mídias, mas estão propiciando esse encontro técnico aqui para a gente poder discutir e aprender muita coisa, compartilhar conhecimento. A nossa agenda da apresentação, a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário atual de dados e o que que vem mudando no decorrer do tempo. A gente vai refletir sobre a diversidade de operação com dados, a quantidade de coisas que a gente pode fazer e que muitas a gente às vezes nem percebe. A gente vai falar muito também sobre argumento para usar ou não o ambiente open source, para implantar produtos ou não. Eu trabalhei muito tempo com produtos, com bancos de dados comerciais, agora trabalho com bancos de dados open source e eu percebo ainda nos ambientes onde eu chego com as pessoas que querem conversar nos eventos de tecnologia que eu participo, um certo preconceito ainda, apesar de a gente estar em 2018, open source já ter dominado o mundo, ainda existe um pouco de preconceito. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Destaque do que podemos fazer com a camada de dados e argumentos para vender. Não vender comercialmente, mas vender a sua ideia técnica, vender a funcionalidade, o produto que você quer implantar no ambiente. Vai ser bem corrido, então vamos lá. Bom, Information Life Cycle Management é o gerenciamento do ciclo de vida do dado. E refere-se basicamente a um amplo conjunto de estratégias para administrar os sistemas de armazenamento. E o outro ponto forte é, o objetivo do ILM é você adequar o valor do seu dado ao valor do seu negócio. É você tentar fazer com que dados nobres estejam em recursos mais nobres, fazer a avaliação para isso. E dados menos nobres, dados menos acessados, estejam em um recurso mais barato. Adequais os melhores recursos entendendo o dado. E uma coisa importante sobre o ILM é, ele nos faz refletir sobre governança de dados. Essa palestra vai se misturar muito com governança de dados. E boa parte dela, inclusive, eu retirei do DAMA, que é o PMBOK da gestão de dados. Quem não lê, eu acho que é um bom livro para poder ler. E algumas coisas mudaram no tempo. Foram mudando. A tecnologia foi evoluindo de forma muito grande. E aí, a gente percebeu algumas coisas engraçadas, como por exemplo, eu acho essa imagem um clássico, né? Esse computador nunca ficará obsoleto. Chances de 4 MB de memória. E algumas coisas que a gente já viu acontecendo antes. Eu não estou aqui para falar bem ou mal de produto nenhum, tá, gente? Isso aqui foi só uma imagem que eu acho ela bem engraçada. A gente, em 2018, falando de autônomos database, em 2001, um paper da Oracle de 2003, falando sobre self-managing database. E a gente foi evoluindo tecnologia até que, em um dado momento, a gente descobriu que o nosso petróleo ele estava também em outros lugares, não só no solo. Estava escondido debaixo de zeros e uns. A gente poderia fazer muito valor dali. E hoje a gente vê muito falar que o dado, ele é o novo petróleo. A partir do dado, a gente tem uma série de insights, uma série de informações sobre o nosso negócio, o nosso ambiente, importantíssimos. Hoje, eu escutei isso num evento da Microsoft, eu concordo muito. Toda empresa, ela é uma empresa de dados hoje em dia. Toda. Aquela empresa que não é uma empresa de dados, não se preocupa. O seu concorrente é. O seu concorrente está analisando, o seu concorrente está procurando uma empresa que analisa, um profissional que analisa para buscar resultados melhores. Então, aqui, a gente tem muito do futuro da nossa empresa. E quando a gente tem um produto que atende muito bem o mercado, o que acontece é que esse produto, a demanda, gera uma série de produtos, uma série de empresas e uma série de tecnologias. Eu gosto muito dessa imagem, apesar de nunca conseguir ler, porque fica muito pequeno, mas para demonstrar o universo de dados, os produtos, os tipos de tecnologias que a gente pode utilizar. Aqui está separado em zona não-relacional, zona relacional, grid. Então, a gente tem um universo de produtos e de possibilidades imenso para poder explorar. E aliado a isso, a gente tem a questão do custo. Essa imagem, eu retirei da palestra do Ricardo Amorim, um economista, onde ele fala sobre o custo e tecnologia. A gente tem, geralmente, no passado, no começo de uma tecnologia, uma tecnologia com baixo custo, entregando baixa tecnologia e um baixo acesso também. Com o decorrer do tempo, você tem uma alta tecnologia sendo entregue, com um alto custo, mas ainda um baixo acesso. Se a gente olhar, por exemplo, o mercado de medicina, a gente tem hoje equipamentos que são caros, que grandes hospitais têm acesso, mas eles estão bateando e mesmo clínicas menores hoje podem ter acesso a equipamentos que há pouco tempo atrás não eram possíveis. E no futuro, a gente tende a ter baixo custo, alta tecnologia e alto acesso. Nesse mesmo exemplo de medicina, eu escutei um podcast há pouco tempo atrás de um brasileiro que está no MIT. Eles já estão testando na Índia um software no telefone que vai fazer o seu exame de vista no celular. Você vai baixar o software, vai olhar para a câmera do celular e vai ver ali qual que é o óculos que você vai comprar. Então, isso é tecnologia barata, entregando um alto valor com uma alta penetração, porque o custo cai muito. Se a gente olhar um pouquinho para trás, era mais ou menos isso daqui. Eu queria uma imagem que tivessem mais pessoas, mas o que a gente tem aqui? Pessoas no prédio, com hardware hoje antigo, criando, trabalhando e produzindo tecnologia. Há bom tempo atrás, tecnologia estava reclusa a universidades, centros militares. Depois, ela se expandiu para empresas, mas ela não era acessível ainda às pessoas. Aí a gente tem o advento de tecnologia, advento de internet, boom da internet, popularização da comunicação. E essa tecnologia, ela saiu desses pequenos centros e ela começou a espalhar. Ela começou a expandir. Até que vai chegar um ponto, que é o ponto onde a gente se encontra atualmente, onde a tecnologia bate na tua cara praticamente. Você não tem como fugir mais dela. O que isso propicia para a gente? O Garter, uma empresa de pesquisa bastante famosa, que auxilia empresas a tomar decisões nos seus ambientes. Ela, em 2009, ela fez uma pesquisa comparando bancos open source em azul com bancos comerciais em verde. De dentro para fora, numa escala de 0 a 10, ela valorou determinados itens. Então, por exemplo, ela fez uma comparação sobre ferramentas para DBA. Ela falou o seguinte, olha, você tem muito recurso nos bancos comerciais, mas você tem bem menos recursos nos bancos open source. Missão crítica, você tem um valor muito alto para bancos comerciais e um valor menor para bancos open source. Em 2015, ela fez esse mesmo trabalho. E o que banco comercial, o que os bancos open source não passaram, eles equipararam. A gente não tem hoje mais a desculpa de colocar open source em um ambiente somente porque a gente não paga mais licença. A gente hoje entrega o mesmo valor técnico com open source. E a gente precisa se municiar para vender e explicar isso, para onde a gente passa. Como a gente tem hoje software open source muito bom, de qualidade, com equipes desenvolvendo eles largamente. O que aconteceu? Esse aqui é um gráfico do The Bendini sobre popularidade dos bancos. Como é que é medida essa popularidade? Eles ficam validando, vendo o Stack Overflow, consultando audiência, pesquisas, dúvidas sobre os bancos. E a popularidade de pesquisas e afins, em 2013, a proporção entre eles era de 65 para 35. Se a gente olhar agora, já está em uma margem de 55, quase empatado. Em algum momento, isso vai empatar. Num próximo momento, os bancos open source, os produtos open source, vão ter uma maior penetração do que produtos comerciais. A gente está em uma era onde não faz mais sentido vender software de caixinha. Então, significa que todos os softwares de caixinha vão morrer? Não. Significa que eles vão perder a importância que eles têm hoje. Um outro estudo indica que 70% de tudo que a gente coloca e tudo que a gente começa de novos projetos, são projetos que já começam no open source. E falando ainda de evolução, essa imagem, eu acho ela muito legal, ela fala sobre ciclo de evolução, no tratamento do dado, e historicamente a gente também passou por isso. Qualquer empresa começa com esse paradigma e durante a nossa escala de desenvolvimento tecnológico, isso também aconteceu. A gente passou muitos anos tentando gerenciar só o dado. Foi muito tempo trabalhando com, evoluindo o file system, evoluindo o banco de dados, para a gente conseguir fazer isso aqui com a qualidade que a gente faz hoje. E qualquer empresa que comece, o primeiro desafio dela é gerenciar seus dados. Seja on-premise, seja cloud, seja onde for. Depois ela vai passar a gerar informação, ela vai trabalhar ainda mais esse dado e vai gerar conhecimento. Depois ela vai passar até insights desse dado e pegar coisas que antes ela não estava imaginando. E depois ela vai abstrair disso sabedoria. E como o ser humano é bem criativo, ele vai fazer mais coisas com isso. O DBA também mudou. Mudou bastante. Se a gente olhar, não muito tempo atrás, quando a gente olhava para o ambiente, a gente atendia um padrão corporativo. A primeira coisa que a gente falava no nosso ambiente é, nós precisamos de um padrão. Você vai começar com esse padrão aqui. Seja banco X, banco Y. Hoje em dia, o padrão é ter boas opções. O padrão é você montar um leque de opções que atendam as suas soluções de dados no ambiente. Antigamente, a gente pensava já no data center, na sala cofre, no rack, onde iam ficar os nossos equipamentos. Hoje em dia, a gente já começa a colocar no hall de opções, cloud. Por que eu coloquei um asterisco? Porque a gente trabalha muito com ambiente híbrido ainda. A gente saiu de um modelo waterfall, onde uma equipe comunicava para outra, comunicava para outra, comunicava para outra, comunicava para outra, e seis meses depois, terminava o ciclo da comunicação, para equipes ágeis, onde os times são multidisciplinares. E o DBA faz parte desses times. Antes, a gente pensava em provisionar TI. Hoje a gente pensa em self-service. A gente pensa em deixar o desenvolvedor ir lá, alocar o recurso para ele no ambiente teste. A gente pensa em self-service BI, onde a gente só entrega a camada de dados para ele, com dado modelado, dado limpo, um dado com qualidade, para que o próprio usuário final faça os seus dashboards, faça as suas análises. Antigamente, a gente pensava em desenvolver, aí depois alguém passava para alguém operar esse dado. Hoje em dia, a gente pensa em DevOps, onde o desenvolvimento, o deploy, a operação, ela ocorre durante o mesmo ciclo. Antigamente, a gente fazia muita tarefa anual, e a gente sempre pensava assim, Ah, vamos colocar um stack de produtismo, Y, porque é mais fácil, você clica aqui, clica ali. Hoje em dia, a gente já pensa em automação. A gente pensava muito antes em tarefas rotineiras. Hoje a gente, muitas das nossas tarefas rotineiras já tem algum script na internet que faz. E a gente pensa em resolver problemas e desafios de performance, de alta disponibilidade, do negócio. E para mim, a maior mudança, nós saímos de profissionais que são database experts, para profissionais que são data experts, especialistas em dados. Hoje o nosso desafio é entender e endereçar melhores soluções de dados. E o que a gente pode mensurar quando a gente vai aderir uma nova tecnologia, quando a gente vai colocar uma nova tecnologia no nosso ambiente? Até pouco tempo atrás, a gente discutia isso daqui. Preço. E a gente discutia basicamente o suporte, a empresa que vai colocar o produto. E assim, toda vez que você ia para a reunião, você ia, vamos colocar o produto A, o produto B, e você colocava outras coisas. Hoje em dia, mesmo nas empresas, mesmo se você comprar software comercial, você tem um leque maior de opções. Necessidade do cliente, preço, funcionalidade analítica, conjunto de ferramentas, requerimento de processamento, tolerância à falha, capacidade de extensão, maturidade, número de clientes que vão acessar, número de clientes que usam, performance, opção de deploy, latência, feedback de clientes que já usam atualmente, feedback do seu cliente, requerimentos de hardware, se vai ser batch, real time, stream, transacional, tamanho da comunidade que usa, que se trabalha com dados estruturados, não estruturados, semestruturados, opções de otimização, portabilidade, portabilidade entre sistemas operacionais, portabilidade entre ambientes, on-premises, cloud, penetração de mercado, visibilidade do produto, visibilidade que o produto vai te dar, disponibilidade de profissionais, disponibilidade de empresas, conhecimento da equipe sobre o produto, se a equipe não tiver conhecimento, material de estudo, documentação, integração com outros produtos, mobilidade, e possivelmente eu esqueci muita coisa ainda, para a gente conversar só sobre preço, licença, para a gente se ater a 3, 4, 5, 6 itens, tem muita coisa que a gente pode validar. Para a gente falar somente licença, o banco de dados é produto X, é produto Y, só esse ou aquele que presta ou que funciona. Quando eu escuto isso, a minha reação é mais ou menos essa. Tem tanta coisa, tanto produto, tanta empresa fazendo coisa boa. A EnterpriseDB, ela fez um levantamento, ela lançou isso aqui em uma apresentação há um tempo atrás, sobre onde os usuários mais precisam de ajuda. Então ela levantou a parte de conectores, database, application, utilities, nas fases de POC, desenvolvimento, deploy, manutenção, e basicamente a maior parte do tempo, onde ela percebeu que os usuários precisam de ajuda, como fazer as coisas, consciência do produto, e tunar, fazer ajuste. Isso aqui é um grande indicativo para a gente. Os produtos hoje não vêm com tantos bugs, você não investe mais tanto tempo verificando bug X, bug Y, não é que eles não aconteçam? Não, eles acontecem. Mas a maturidade dos produtos hoje está num nível onde a gente investe muito pouco tempo nesse tipo de coisa, e muito mais tempo aqui. E o que o meu profissional, ou a minha equipe, pode cuidar? Essa é uma imagem de um consultor norte-americano, que eu acabei de esquecer um dele, eu já vou lembrar e falo, o Brent Ozard, um cara muito bom de plataforma Microsoft, e ele falou o seguinte, olha, se você cuidar só do hardware, dá para você cuidar tranquilamente de mil servidores. Ele basicamente vinculou a capacidade de gerenciamento, a capacidade de funções que você executa dentro do seu ambiente. Se você cuidar de sistema operacional, hardware do sistema operacional, você já cai para uma média de 100 servidores. Se você cuidar do banco, 50 a 100. Se você cuidar de alta disponibilidade, disaster recovery, entre 10 e 50. E se você cuidar de performance turning, a quantidade de coisas que você vai poder fazer, de servidores que você vai poder tocar ao mesmo tempo, vai diminuir mais um pouquinho. Então, resumindo, a gente tem que equiparar, também, ao implementar soluções no ambiente, a quantidade de stacks que a nossa equipe vai cuidar, para poder dimensionar as soluções. Para a gente não ter um ambiente, em pouco tempo ele vira um Grimling, cheio de amarrações, cheio de armadilhas, para quem está administrando. E onde os profissionais precisam conhecer de uma ponta a outra e saber administrar. E o que pode ser feito com o meu dado? Extraído, exportado, importado, migrado, validado, editado, atualizado, limpo, transformado, convertido, integrado, segregado, agregado, referenciado, revisado, relatado, analisado, garimpado, salvo, recuperado, arquivado, restaurado, eliminado, persistido. A gente não percebe a quantidade de coisas que a gente pode fazer e a quantidade de coisas que a gente pode avaliar. E é muito. E a gente precisa estar atento a isso. E o que fazemos com o asterisco, tá, gente? Existem times e times, níveis de maturidade e níveis de maturidade. Eu coloquei o que fazemos porque é muito comum a gente ver isso ainda nos ambientes. Muito comum. Então, infelizmente, backup. Para um ambiente bem maduro. Aí você pergunta, de que é que ela te restaura? Essa é a reação. E para troubleshooting? Restart. É muito comum. Muito mesmo. E pensando no ciclo de vida do dado em si. O ciclo de vida do dado, ele compreende em planejar, especificar o dado, disponibilizar, criar e adquirir esse dado, manter e usar, arquivar e recuperar, e eliminar. Tudo tem um ciclo de vida. Tudo nasce, cresce, evolui, morre. A aplicação também tem um ciclo de vida. Onde você planeja a aplicação, você analisa, faz análise, design de solução, constrói, testa, implanta e mantém o código. Então, a gente tem que estar atento ao ciclo de vida do nosso dado, da nossa informação. O que a gente pode... Como que a gente pode cuidar disso? Governança. Extraído do Dama também. A governança, ela compreende a sua estratégia de dados, onde que você vai guardar, o que você vai fazer. Organização e papéis das pessoas. Ah, mas eu tenho equipe de uma pessoa. É, então você vai fazer um pouquinho mais de coisas. Políticas e padrões, projetos de serviço, avaliação e evolução do ambiente. Imaginando o ciclo de vida do produto, imaginando a governança de dados, onde você endereça soluções para determinados tipos de problema, isso aqui foi tirado de um material da IBM, sobre ILM, onde eles dão um valor ao dado numa escala do tempo. Onde você tem produtos que são muito caros num tempo de vida baixo, ou baratos, e vão aumentando o preço no decorrer do tempo. Aqui é desenvolvimento de código, que fica mais caro, manter com o tempo. Enfim, qual que é o objetivo dessa imagem? É mostrar que o valor de manutenção de determinado, solução de determinado, dado no seu ambiente, ele muda com o tempo. Isso fica muito evidente para ambientes maiores, onde você tem problemas de escalabilidade. Mas para ambientes menores, a gente também vai ter isso aqui, e a gente consegue otimizar. Só que existe uma competição eterna. Qual que é a competição? Custo, segurança e performance. Se eu preciso de segurança, possivelmente pode cair minha performance, que eu vou adicionar camadas de segurança, e para reduzir isso, a gente coloca custo. Então, performance com custo, você vai ter aí uma camada melhor de segurança. Mas se começar a ficar caro, você reduzir o custo, vai cair a performance. Vai ter que tirar CPU, vai ter que tirar memória, vai ter que tirar alguma camada nobre do teu ambiente. Se você tirar segurança, porque precisa baratear o custo, e aí você começa a escolher, você vai ter geralmente dois. Esses fatores, eles competem entre si. Olhando agora só para o ciclo de vida do dado, para cada camada, a gente ainda vai ter que pensar o seguinte, dado em repouso, dado em trânsito, ou dado em uso. Dado em uso, eu vou utilizar massivamente processador e memória. Dado em repouso, eu vou utilizar massivamente disco ou mídias de armazenamento. E dado em trânsito, além do recurso do uso, eu vou utilizar também massivamente uma camada de rede. Ah, mas rede geralmente é tão barato, mas imagina que seus data sem intenção separados, ou que você tem um ambiente híbrido com cloud. Então, o dado em trânsito para você passa a ser também um problema. Os principais nomes que a gente vai ouvir falar na hora de melhorar o uso de ILM, vão na linha de tier classificação e racionalização um dado. Qualquer suíte de ILM que você ouvir falar, de governança, o que você vai ouvir é dado nobre aqui, dado nobre ali, ou algoritmos automáticos para fazer essa classificação, no caso de storage, que faz muito bem, ou fazer isso manualmente, você conhecer o teu dado um pouco melhor, você conhecer a tua necessidade um pouco melhor que a storage e predizer esse comportamento. Compressão. E aí, compressão, alguns pontos que a gente tem que chamar atenção aqui é, primeiro, qual que é o tipo de dado que você está comprimindo e como que você está comprimindo? Por quê? Algumas vezes a gente fala de comprimir, mas o dado ele está no formato binário, então de repente se eu gerar um texto dele para comprimir, a minha compressão vai ser muito maior. Vou fazer isso para tudo? Não, para dados onde eu acesso menos. E para acessar esse dado? Eu posso reimportar, eu posso ler ele com a rotina de acesso, um FDW ou algum recurso onde eu não precise de repente importar esse dado novamente. Eu posso armazenar no Hadoop. Eu tenho uma série de opções para poder guardar esse dado e não fazer a compressão do dado binário. Porque a compressão do binário nem sempre é tão efetiva. Outra coisa, comprimir. Beleza, vou economizar disco, vou gastar processamento. Onde mais dói? Geralmente, quando os ambientes crescem, o que mais dói é disco. Então você onera um pouquinho de CPU, 3, 5% para você poder economizar espaço em disco. A gente vai ouvir falar muito também de deduplicação. Raul, mas eu plantei algumas coisas no meu ambiente que já fazem deduplicação. Bacana. mas é muito importante também que a gente pense em deduplicação na camada de gerenciamento do dado. Onde a gente aplica, por exemplo, gestão de dados mestres. A gente vai ouvir falar de expurgo e aqui tem um asterisco. Porque expurgar é importante, mas qual que é meu threshold para expurgar? E se eu não posso expurgar, como que eu vou manter? Porque manter é caro. arquivar. Beleza. Decidi o que eu vou expurgar e o arquivamento. O que eu posso fazer para arquivar? Storage não é tão barato. Eu tenho a opção de fita. Hoje em dia a gente também tem opções tanto data lake on-premise, mas também opções de data lake na cloud que acabam sendo baratas. Então compensa muito. hoje talvez a gente expurgar um pouquinho menos, arquivar um pouquinho mais usando alternativas de arquivamento. Acho muito interessante a gente olhar as opções de data lake da cloud, de armazenamento de cloud. Eles têm opções para arquivamento de dado pouco acessado a um preço barato. Barato comparado com o nosso armazenamento tradicional. Pessoal, a gente vai ouvir falar de otimização. Otimizar muito armazenamento. E quando a gente fala de otimizar armazenamento entram duas linhas. Velocidade de acesso e compressão de dado. E vai falar muito também de gerenciamento e monitoramento. Vamos lá. Se a gente for para cada empresa as empresas vão ter a sua suite ou pelo menos o seu... Não necessariamente porque a gente costuma dar nomes para poder vender produtos. Então a IBM durante muito tempo vendeu o ILM já ofereceu muito pelo menos em uma empresa em uma instituição financeira onde eu trabalhava. A Oracle também já ofereceu muito para vender. Então a gente costuma pegar cultura encapsular pegar esse nome de cultura criar um produto e vender cultura como produto. Isso não é raro. A gente está vendo isso hoje com DevOps. DevOps é cultura e as pessoas estão vendendo software DevOps. DevOps. Mas vamos lá. A Oracle tem um guideline de ILM tem alguns produtos a IBM também onde você um ebook de ILM puro um ebook para gerenciamento de ciclo de vida de dado governamental. A Microsoft ela não não fala diretamente de ILM pelo menos não que eu tenha visto mas ela também tem um mapa de produtos que você pode utilizar para poder gerir os seus dados. Então você tem aquisição do dado da origem preparação apresentação tem a parte de arquivamento também com data lake dentro do próprio banco você pode gerizar o banco e colocar uma camada na cloud para histórico todas elas têm e a gente vê muito pouco dessas arquiteturas prontas dessas indicações de arquitetura para software open source. então o que que a gente vai fazer? Então uma repassada aqui rápida olhando para o gerenciamento dos dados o que que eles o que que eles fazem o que que eles endereçam e algumas opções para a gente colocar no ambiente quando a gente fala de arquitetura e desenvolvimento a gente fala basicamente análise modelagem de dados design de banco de dados e implementação a gente pode endereçar produtividade com e sem DE a gente tem uma série de DEs a gente tem uma série de funcionalidades eu sou basicamente gosto muito do VI sou suspeito para falar uso o IDE eu coloco o modo VI nele também para post a gente tem o PG modeler e DevOps em alta post tem muita funcionalidade para DevOps para deploy então quando a gente vai falando em governança de dados arquitetura e desenvolvimento a gente vai tocar nesses pontos e para mim os pontos que eu mais destaco são esses aqui quando a gente fala de documentação e conteúdo na governança de dados a gente bate basicamente em aquisição e armazenamento backup e recuperação gestão do conteúdo e retenção observação observações não subestime o dump o dump é uma excelente alternativa para você poder arquivar o seu dado para desastre recover ele é a melhor opção talvez não porque importar um dump pode ser oneroso mas para arquivamento é excelente backup é a mesma coisa as vezes o pessoal sai de software comercial vai gerenciar backup no open source estranha algumas coisas post mas quer é um pouquinho diferente você tem as vezes mais uma etapa ou outra durante o processo de backup mas o backup é a mesma coisa é você marcar que começou o teu backup marca uma posição no log copia os data files guarda os logs e depois restaura lendo é um pouquinho diferente as vezes nos bancos comerciais pode ser um pouquinho mais simples dependendo do banco mas gente mesma coisa então é só tirar um pouquinho o preconceito ou o costume a gente é acostumado a fazer as vezes de um jeito e quando muda sente essa estranheza tem ferramentas com barman backrest que fazem a gestão do teu backup o barman é interessante que você pelo professor que eu já utilizei gosto muito que você consegue fazer backup diferencial você consegue ele tem algumas opções de centralização do backup para você deduplicar diminuir a quantidade de backups espalhados é muito bom lembra que a gente fala quando a gente fala de gerenciar dado de gerenciar custo a gente fala de compressão deduplicação uma coisa importante é que o segmento a gente tem um segmento de undo dentro do post que fica dentro do próprio data file gerenciado pelo MVCC então dá para você fazer algumas alternativas o segmento de undo do Oracle por exemplo é um segmento separado onde você pode usar o flashback aqui você pode utilizar mesmo versões atuais já o segmento de undo para poder fazer a tua recuperação e depois para a gestão do backup a longo prazo a gente tem mesmo open source o Bacula uma excelente ferramenta que fornece também uma série de funcionalidades e algoritmos para otimização e economia com gestão de backup quando a gente fala de dados metadados de qualidade a gente fala de dados de cliente de produto integração controle e melhoria contínua e quando a gente fala aqui de dados do cliente é muito interessante você ter alguém dentro do time de dados ou do time de negócio que converse com o time de dados que entenda os dados pode ser o próprio time de desenvolvimento mas que a gente tenha muito definido quais são os dados mestres quando eu estiver acessando o cliente onde eu acesso quando eu estiver acessando informações de venda onde eu acesso porque é muito comum que setores diferentes da empresa comecem a gerenciar informações diferentes e daqui a pouco o mesmo cliente tem 5 CPFs tem 3 sexos então isso é gestão de dados mestres e não é ferramenta isso é processo alternativas centralizar os metadados para análise eu trabalhei um tempo no Ministério do Desenvolvimento Social a gente tinha esse problema de pegar um dado de cada fonte pegava da Caixa Econômica do Banco do Brasil pegava dos outros ministérios e a gente tinha às vezes várias versões do mesmo dado o caminho adotado foi centralizar os metadados para poder fazer análise e ver onde esses dados estavam duplicados e o caminho foi por essa linha a gente pode fazer integração dos dados tem na IFA que já teve uma palestra ontem com o Davi com o Gerdan Pentarro para a qualidade dos dados a gente fala de deduplicação sanitização dos dados isso é processo você vai aplicar uma ferramenta de transformação mas isso é processo é você conhecer o teu dado para poder limpar esse dado quando a gente fala de operação a gente fala de administração é aquisição recuperação otimização do dado a gente tem N ferramentas e funcionalidades FDW que é uma funcionalidade que eu gosto demais replicação operação para tunning você tem envio você tem ferramenta então assim pessoal para mim os destaques que são esses segurança é basicamente definir padrão autenticação classificação e auditar em open source para o ambiente de postgres a gente tem várias opções auditoria muitas multilevel security role level security um padrão de código seguro então o ambiente dentro do postgres tem várias opções dentro do ecossistema de postgres tá gente pessoal e o último tópico da governança é o tópico que fala sobre da warehouse BI aí eu coloquei analytics por conta da o dama que eu li tem alguns aninhos já tá então de lá pra cá a gente fala muito analytics e a governança de analytics prega sobre arquitetura implementação e análise a gente tem diversas ferramentas gratuitas de BI até de self-service BI e aqui eu pelo menos tive a oportunidade de trabalhar com Greenpool para a data warehouse uma excelente ferramenta para poder fazer carga dos dados extração de relatório é um ambiente que trabalha com MPP muito bem gratuito código aberto então dentro do ecossistema Postgres a gente tem soluções que endereçam todas as camadas de governança e a gente pode deixar isso muito claro e definidos dentro do nosso ambiente conversado com o time até quem cuida de determinadas áreas endereçar essas áreas para essas pessoas e pessoal como conclusão que eu queria deixar aqui de mindset é para a gente pensar macro no ambiente essa palestra ela surgiu eu vi um pedaço daquele slide de coisas que você pode avaliar para colocar uma solução no seu ambiente e quando eu vi eu falei opa quanta coisa isso foi num curso até de Big Data que eu fiz então assim pense macro a gente se acostuma muito na operação a focar em algumas coisas que são até as mais faladas implementar funcionalidade administrar backup restore e às vezes a gente esquece de todo um ecossistema para poder gerenciar o dado e dado está ficando cada vez mais complexo cada vez mais ferramentas cada vez mais necessidade por dado cada vez mais isso é crítico e mesmo ambientes analíticos que antes eram D-1 hoje não são mais e cada vez mais pedaços nossos que funcionavam com o tempo para a gente poder recuperar otimizar esse tempo está diminuindo então a gente precisa pensar macro e endereçar as soluções não pense sozinho informe um comitê pode ser um colega de desenvolvimento caso você não tenha um time de banco de dados um time de dados na empresa procure discutir essas questões com outras pessoas com colegas de outras empresas cuidado com a operação balanceia e gestão a gente se acostuma a ficar muito tempo na operação cuidando dos nossos scripts diários a gente define um grupo de rotinas que a gente tem que executar e depois de um tempo a gente está preso naquela rotina quando eu falo gestão não é a gestão de pessoas é a gestão do dado é a gestão da tua arquitetura é a gestão do teu ambiente explore o seu ambiente sobre várias óticas não fique preso a um único ponto de vista pense no ciclo de vida do seu dado e onde o seu dado está não esqueça do ciclo de vida das aplicações e do hardware que toca o seu dado muito legal estou gerenciando dados mestres estou gerenciando segurança sei quem acessa está tudo mapeado tudo bonitinho tudo legal no post 18.2 não é legal o produto onde você o produto onde você hospeda o seu dado é uma aplicação que também tem um ciclo de vida que também tem necessidade de atualização o hardware onde você hospeda o seu dado o ambiente onde você hospeda também tem essa necessidade e lógico da visão de um DBA porque nem sempre o DBA ele tem acesso a cuidar do hardware nem sempre o DBA ele tem acesso a todas as camadas de aplicação então invista um tempo instigando o teu ambiente a cuidar disso e a grande questão não é galera um dia a conta chega se a gente não pensa nisso em algum momento essa conta chega invariavelmente e por último se você fala muito mal de um produto principalmente os mais famosos sejam eles comerciais ou não provavelmente você não conhece ele bem há grandes chances então estude esse produto eu falo isso porque quando a gente vai ministrar curso palestra de determinado assunto é muito comum você ver pessoas de um outro grupo que falam muito mal daquele produto e galera nada existe dificilmente alguma coisa existe sem que tenha uma necessidade para aquilo não se o produto existe tem mercado pode ser um nicho de mercado mas ele tem o seu valor hoje eu estou com open sunset hoje eu estou com open sunset com posto e eu estou tomando uma pedrada desse lado é muito comum chegar na mente nossa mas já critiquei muito nessa semana a gente estava ministrando treinamento e as pessoas criticando muito o vácuo vácuo é complexo vácuo é não sei o que quando a gente foi explicar o MVCC e o poder de processamento que o MVCC dá o poder transacional e que o custo para isso é você ter que ajustar um pouquinho a mais o vácuo pessoal nossa estou olhando posto isso com outros olhos isso já aconteceu com outros produtos comigo também então tentem não ser muito pesado nas críticas a não ser se for na zoeira na zoeira é válido na brincadeira é válido mas quando partir para a conversa séria sejam comedidos todos os produtos eles tem o seu valor pessoal foi corrido eu fui testar o tempo ficou bem corrido acabou que deu uns minutinhos ainda eu queria agradecer a atenção de vocês espero que eu tenha de alguma maneira chamado a atenção para algum ponto do ambiente que vocês de repente não estavam olhando muito obrigado mesmo dúvidas perguntas conversas eu vou estar aqui pelo pelo corredor aqui no evento a gente pode trocar uma ideia beleza pessoal muito obrigado pessoal só um minutinho a gente tem aqui duas camisas para sortear é e agora não oi critério mais justo oi melhor pergunta ganha boa melhor discussão melhor discussão que for gerada a partir da pergunta ganha pode ser vamos lá vamos começar Raul Gato só não deu discussão pois eu passo galera então deixa eu fazer uma perguntinha simples aqui uma ferramenta de backup postgres só não vale outra oi boa valeu valeu ferramenta de acesso externo a dado que eu falei que eu adoro siglazinha de três letras ai muito obrigado pessoal muito obrigado até a próxima só vai oi 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 A CIDADE NO BRASIL